O Instituto Federal de Minas Gerais e FMG publicou os editais do processo seletivo, exame de seleção e vestibular para ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023. Serão ofertadas 5.023 vagas distribuídas entre cursos técnicos e de graduação. As oportunidades de formação profissional são gratuitas e serão oferecidas nos 18 campos do Instituto. Para ingresso nos cursos técnicos, nas modalidades integrado e subsequente ao ensino médio, os candidatos serão avaliados mediante uma prova agendada para o dia 4 de dezembro de 2022. Já a seleção dos cursos de graduação utilizará as notas obtidas pelos candidatos em uma das últimas 10 edições do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2013 a 2022. Estudantes que buscam o ensino superior e tenham participado do ENEM 2022 também poderão optar em estudar no IFMG pelo Sistema de Seleção Unificada, SISU, com regras estipuladas em edital específico. As inscrições serão feitas na página da Fundação, por onde os candidatos deverão fazer um cadastro dentro do período de 12 de setembro a 30 de outubro. A taxa de inscrição será de R$ 20,00 e pedidos de isenção poderão ser solicitados até o dia 17 de outubro. Na modalidade Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio, Arcos oferece 80 vagas para técnico em mecânica. Em Bambuí, são 262 vagas dentre técnico em administração, técnico em agropecuária, técnico em biotecnologia, em eletromecânica, em informática, em meio ambiente. Formiga, 105 vagas. Piuí, 80 vagas. Na modalidade Cursos Técnicos Pós-Ensino Médio, somente a cidade de Bambuí possui oferta, sendo 30 vagas para técnico em agropecuária. Para graduação, Arcos possui 50 vagas para engenharia mecânica. Bambuí, 394 vagas, sendo 40 para os cursos de administração, agronomia, ciências biológicas, educação física, engenharia de alimentos, engenharia de produção, física e medicina veterinária. 44 vagas para zootecnia e 30 para engenharia da computação. Formiga tem 160 vagas no total, sendo 40 para cada curso. Administração, ciência da computação, engenharia elétrica e matemática. Piuí tem 40 vagas para o curso de engenharia civil. Além dos cursos e vagas, os editais trazem informações importantes sobre como funciona o sistema de cotas, o cronograma do vestibular e o conteúdo programático das provas. A leitura dos documentos pelos candidatos é obrigatória. Estudantes surdos que precisarem entrar em contato com o IFMG para tirar dúvidas ou resolver demandas devem enviar mensagem para o e-mail vestibular.ifmg.edu.br Música